Paulinha, vamos encerrar o Morning Show de hoje falando sobre essa saia justa que a Netflix está enfrentando após um especial do comediante Dave Chappell, desagradar a comunidade LGBTQIA+. Pois é, é Dave Chappell, acho que fala, gente. Então, ele fez esse último especial de stand-up, de humor, dele na Netflix, chama The Closer, ou Encerramento. Então, já começo aqui falando que eu não assisti, até gostaria para trazer mais contexto para vocês, mas fiz a pesquisa do que é que repercutiu exatamente, foram falas consideradas transfóbicas. Então, foi um momento ali em que ele explicou a história da J.K. Rowling, vocês sabem, né? A J.K. Rowling, ela tem uma dificuldade em entender que mulheres trans são mulheres de fato. Então, ela acha que a mulher biológica é a mulher biológica, a mulher trans não é mulher. E aí, ele trouxe... Calma, gente, tenha um pouco de calma, já sei o que vocês pensam sobre isso. Calma, peraí, segura aí. Aí, o que que acontece? Ele explicou o termo Fert, né? Esse termo eu também não conhecia, e é um termo que ele conta lá, que é uma sigla para feministas radicais trans excludentes. E aí, até ele já começa a piada ali, diz que as pessoas trans inventam palavras para ganhar discussões. Então, aí ele diz assim, ó, são mulheres que odeiam... Não, ou melhor, mulheres que se ofendem com trans que parecem mulheres, como nós negros ao vermos um blackface. E aí, ele diz assim, ó, veja, você tem que ver da perspectiva de uma mulher. Caitlyn Jenner, que eu conheço e é uma pessoa maravilhosa, foi eleita a mulher do ano, em seu primeiro ano como mulher. Melhor que todas vocês aqui em Detroit. E ela nunca nem menstruou. Eu ficaria puto se fosse mulher. É como se tivéssemos uma premiação. E agora, o negro do ano é Eminem. Então, ele fez aí essa colocação, essa piada. Isso repercutiu, inclusive, com funcionários trans da Netflix. Então, esses funcionários, artistas da comunidade LGBTQIA+, apoiadores do movimento, se juntaram aí e fizeram um manifesto na frente da sede de uma das principais, ali, da Netflix. Então, teve esse manifesto público. Teve o vazamento do posicionamento dos e-mails internos da Netflix. E aí, isso acabou pegando mal para o CEO, porque, co-CEO, né? Porque, como a Adrilis sabe, a Netflix é uma empresa globalista. Outra! Que encampa todas essas causas. Mega! Ué, Ted Sarandos, achando que os comentários desse humorista não refletem diretamente o mal causado na vida real. Peraí, ele não tem críticas a isso. Como que está esse especial lá? Não vão editar, não vão tirar essa piada, não vão melhorar esse conteúdo? É um tema central do... Eu vi, é um tema central da coisa. Inclusive, para esse humorista, é um tema recorrente, né, Joel? É uma coisa que ele sempre, enfim, leva aí as suas críticas. Agora, o Sarandos deu um outro passo. Em entrevista ao Deadline, ele disse que errou. Que, na verdade, ele precisava reconhecer que um grupo dos funcionários acabou machucado por esse especial. E que ele precisava reconhecer isso antes de ficar tentando racionalizar a dor pela qual esses funcionários estavam passando. E aí ele falou que é uma situação nova essa questão de vazamentos de e-mails internos, que era uma conversa aberta, ainda não estava concluída. E olha o que ele disse, ó. A grande afirmação deveria ter sido que é claro que narrativas têm um impacto no mundo real. Às vezes positivo, às vezes negativo. É por isso que trabalho aqui. Esse conteúdo pode realmente tornar o mundo um lugar melhor por meio da nossa narrativa, da representação na tela e de todas essas coisas. Portanto, foi uma simplificação grosseira e que não caiu como deveria. Saiu como uma afirmação muito geral de que contar histórias não tem impacto no mundo real. O que é o oposto de tudo que eu já disse, pensei ou senti. Mas o Sarandos decidiu manter esse especial do comediante de forma integral, sem edição, disponível na Netflix. E disse assim, ó. A comédia stand-up é uma forma de arte de voz bastante singular. Os comediantes testam o material até dois anos antes de gravar seu especial. Então, nós realmente não nos envolvemos e interferimos no material em si. Eu acho que é consistente com um tipo de comédia stand-up e certamente consistente com o humor de chapéu. Então, não acho que um aviso ou uma edição teria sido apropriado. Agora, o Adrilis está bravo e querendo. Adrilis, eu tenho exatamente um minuto para você, um minuto para o Joel. Tá. Todo humor é uma forma de subversão. Não existe humor que não seja ofensivo. Você pega o humor do cara, ele até faz uma coisa subvertida e muito engraçada. Fala, as mulheres trans não menstruam. E o grande negro do ano, que é o Eminem, que cantava música negra, se apropriava culturalmente de um funk. Agora, o problema é o seguinte, se você estabelece que todo humor pode ser ofensivo a alguém e coloca a ênfase na pessoa que foi ofendida, você diminui e destrói completamente a possibilidade de humor, porque o humor faz exatamente isso. Uns grupos riem de outros, estabelecendo uma caricatura coletiva, diminuindo as pretensões da humanidade, pretensões de poder e equaliza todo mundo. Aí tem uma coisa que fala assim, não, então você refaça o humor só contra os poderosos. Agora, quem são os poderosos hoje? Não existe poder maior do que a esquerda progressista identitária. Então, eu acho que você pode fazer humor com transexuais, com gays, com mulheres, com negros, com qualquer pessoa. Esse rapaz fez humor com o negro, com o pseudo-negro, que é o Eminem. Muito bem. Então, todo humor é subversivo. Perfeito. E todo corte de humor é corte da natureza humana e corte da arte. Joel Pinheiro da Fonseca, um minuto, por favor. E a Netflix não faz arte, faz proselitivo, por favor. Joel Pinheiro da Fonseca, um minuto, por favor. O Dave Chappelle, ele é um gênio da comédia. Eu até recomendo que vejam os especiais dele na Netflix, são ótimos. Nesse aqui, eu acho que ele até foi demais. O tema do trans, da transexualidade, é comum nos especiais dele. No passado, que é genial, está lá presente também. Às vezes, com alguma agressividade. Nessa, eu sinceramente acho que, em alguns momentos, ele foi até menos engraçado em nome de uma conduta mais agressiva ali. Mas, mesmo nesse especial, você tem bons momentos. E ele termina numa chave muito interessante, que ele fala de uma transexual que sempre apoiou o trabalho dele e que depois foi meio que perseguida e tudo, e terminou se matando. Então, ele traz essa, digamos, essa reviravolta. Ele passa essa rasteira no discurso de que, ah, todos os transexuais vão pensar dessa maneira. Não é verdade. Agora, é inegável. Para fechar. Os transexuais sofrem muita violência no nosso mundo. Eu acho que, quando você vai fazer humor, você tem que pensar. Você está fazendo um humor de alguma coisa realmente de uma forma mais leve do que é ridículo ou você está encampando uma luta de um grupo social contra o outro? Você não está devendo censura nenhuma. Eu estou só trazendo a reflexão. Acabou, Joel. Não dá para discutir. Você conhece o...